Quando ele entrou na sua vida ele já entrou com um propósito Quando ele entrou na sua vida ele já entrou com um Com uma intenção, ele já sabia o que ele queria Que é sugar, controlar, manipular E ele tem uma sede insaciável de controle Ele tem uma sede insaciável de poder Ele tem uma sede insaciável de aprisionamento com quem ele se conecta Enquanto você está envolvido em emoções Enquanto você está envolvido em sentimentos Enquanto você está envolvido em amor Enquanto você está envolvido em plenitude O narcisista está envolvido apenas com o plano dele O narcisista não ama você, ele ama o plano E ele vê pessoas como peças para esse jogo Então ele vai trazer um amigo, uma amiga Ele vai trazer um amante, ele vai trazer alguém Que vai fazer parte do jogo O jogo Que destruir você É uma coisa tão doida Que ele faz você acreditar Que você não consegue viver Sem ele Sendo que Ele é a causa de todos os problemas que você vive Por isso minha gente O negócio é o seguinte Vamos fugir dessa mente maquiavelha Vamos fugir dessa mente satânica Vamos fugir dessa mente Destrutiva e demoníaca Eu quero colocar aqui para vocês Compromisso Eu quero que você assuma um compromisso comigo Vem com a gente Marca sua sessão de terapia Leia os livros Não tem compromisso sem ação Tem gente que quer mudar No mesmo lugar E o conhecimento é o que faz a gente se mexer Vem com a gente Dá uma chance para você Vem com a gente se mexer Vem com a gente se mexer Legenda Adriana Zanotto